Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. O que é uma diva? A palavra, sabemos, tem conotação religiosa, remete às divindades. Transportada para as artes, ela designa alguém cujo talento, ou a beleza, ou o magnetismo, ou a força, ou tudo isso, serve de inspiração e de modelo para várias gerações. Brasileira, atriz, cantora, militante do feminismo negro, influenciadora digital, mãe e avó. Ela é superlativa em tudo o que faz. Aos 77 anos e 54 de carreira, são mais de 60 filmes, quase 50 trabalhos em televisão, 14 discos, dezenas de prêmios e centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Uma das primeiras protagonistas negras nas telas, agora ela também é pioneira em outra frente, a da longevidade no auge da carreira. No período da pandemia, ela disparou, concluiu ou iniciou 10 filmes, 6 projetos para TV ou para o streaming e 35 trabalhos em publicidade. Isso sem nem falar das lives. Nesta sexta-feira, ela lança Desprotegidos pela Sorte, uma canção de Ronaldo Bastos, Léo Perida e César Lacerda, em que de novo canta contra a exclusão e todas as formas de discriminação. Sua estreia foi no teatro, e olha só a coincidência, no coro da peça Roda Viva, de Chico Buarque. E agora, pela primeira vez, ela está no centro deste Roda Viva. Nesta noite, que marca a abertura das nossas celebrações pelo mês da Consciência Negra, temos a honra de receber a diva Zezé Mota. Pony presente, como seus amigos a definem, o teatro, o cinema, programas de TV e a música, tudo isso é pouco para ela. Com a agenda lotada, virou garota propaganda de grandes marcas, principalmente na internet. Uma carreira de sucesso, com atuações marcantes, como em Chica da Silva, sob a direção de Cacá Diegues, apenas um entre seus inúmeros papéis no cinema. Entre seus trabalhos mais recentes, destacam-se o especial Falas da Vida, para a TV Globo, e o documentário Prateados, a vida em tempos de madureza, para a Globoplay, onde reflete sobre questões como trabalho, rotina, a vida e a solidão. Com tantas atividades, ainda consegue reservar um tempo para seus seguidores no Instagram, que curtem os posts e aprendem com ela, como lidar com a passagem do tempo. Para entrevistar a Zezé Mota, nós convidamos. Ela, Thaís Araújo, nossa entrevistada do último 8 de março. Atriz, também é jornalista e apresentadora do Super Bonita, do canal GNT. Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde, aqui da TV Cultura, e autora de Chica da Silva, romance de uma vida. Silvia Ruiz, autora da coluna Ageless, no UOL. AD Júnior, comunicadora, apresentadora e head de marketing da Trace Brasil. E Luanda Vieira, jornalista e criadora de conteúdo digital em moda, beleza e diversidade. Boa noite, Zezé, que honra. Boa noite, Vera. Bem-vinda. Eu estou emocionadíssima, né, com a Zezé, mas sei lá o que eu estou. Para, você está linda, está ótima, vai ser uma conversa maravilhosa. Queria começar por isso que eu citei, Zezé, na abertura. Você, na pandemia, floresceu, explodiu de trabalho, de vida, de convites, de todo lugar. Como foi que isso foi sendo construído? Você sentiu a necessidade de se expressar nas redes sociais e aí os convites surgiram? Como foi essa overdose de trabalhos durante um período tão difícil, né, para a gente? Pois é, eu fiquei impressionado. Era só de lives, lives eu fiz umas 67. Nossa Senhora! Muita coisa, né? Então, eu tenho um bom administrador, um bom empresário e eu estou sempre sendo muito divulgada em todas as redes, né? Eu não sei, eu não sei, foi uma coisa muito, até para mim, foi uma grande surpresa o quanto eu trabalhei durante a pandemia. O bom disso é que passou mais rápido para mim. Eu não tive tempo de ficar deprimida, melancólica. E você acha que você teve Covid assintomática, né? E você também perdeu a sua mãe, que é um luto complexo num momento de luto. Logo no início, é. Foi muito complicado. O trabalho te ajudou a passar por tudo isso? Com certeza. E a Covid assintomática, eu não tenho dúvida, foi constatado. Quando eu fiz um exame, assim, o vírus passou pelo seu organismo. Falei, caramba! Na minha idade, perigoso, né? E que bom que está tudo bem. Vamos abrir a roda. Silvia, por favor, sua pergunta. Zezé, boa noite. Boa noite. Primeira pergunta que eu queria fazer para você é, você é uma mulher que enfrentou o racismo e o machismo desde sempre, desde muito cedo. Em algum momento da sua vida, a esses preconceitos deve ter se unido o etarismo, que é o preconceito de idade, que acaba muitas vezes anulando, principalmente as mulheres, né? A gente vê os homens na carreira de atores, principalmente em Hollywood, nas novelas, ficando charmosos quando ficam grisalhos e mais velhos, e as mulheres indo para a invisibilidade. Eu queria saber como é que você, se você viveu isso, ou vive isso, e como é que você lida com essa questão do etarismo? Olha, é... Bom, estou com 77, eu não, esse sofrimento, por esse sofrimento eu não passei, não, assim, de ser discriminada pela idade. Pelo contrário, as pessoas falam muito assim, puxa, você com 77 anos está super ativa, bem conservada, com saúde, graças a Deus. Agora, o que as pessoas cobram muito de mim é, cadê aquele corpinho que você tinha? Uns falam corpinho, outros falam corpão, porque eu não tenho mais 20 anos, não tenho mais, não peso mais 50 quilos, né? Sempre as pessoas encontram um jeitinho de... De colocar o preconceitinho ali no meio, né? Tá certo. E como você lida com isso? Faz graça? Você mostra que isso é uma coisa... No começo me incomodava, agora entreguei a Deus. Tá certo. Thais Araújo, por favor. Zé, muito emocionada de estar conversando com você, porque a gente se conhece há tantos anos e tem muitas curiosidades, e às vezes pela intimidade a gente acaba não aprofundando, assim, os assuntos. Então, eu queria começar aqui te honrando e te saúdo, a sua trajetória e de quem veio antes de você, porque graças a você e as nossas mais velhas, que a minha geração é possível estar aqui hoje. Então, eu quero te honrar muito. E aí, a nossa vida se cruza em alguns momentos. E eu vou começar pela nossa amada Chica da Silva, né? É, Chica foi retratada muitas vezes pelo lado erótico, né? Muito se falou sobre isso. O filme que você fez, do Cacá, em 76, foi um filme muito elogiado, mas o Cacá criticado pela questão de retratar de uma forma erótica, e que o Cacá respondeu muito bem, falando, não, estou falando de uma mulher dona do seu corpo. Quando eu fui fazer, 20 anos depois, em 96, eu tinha 17 para 18 anos, você fazia minha mãe. No momento em que neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Valsir Carrasco foram publicamente dizendo que eu estava transformando a Chica da Silva numa Maria Chiquinha. Que loucura. Então, eu quero saber, da Zezé Mota, para ela, quem foi Chica da Silva. Meu Deus do céu. Sabe que essa história que você contou, eu nunca soube. Foi. Que loucura. Nossa, a Chica da Silva foi uma mulher fantástica, né? Empoderada, corajosa, à frente do seu tempo. Mas as pessoas sempre encontram, né? Uma coisinha, né? Para criticar. Mas a gente vai em frente. Eu... E sabe o que eu pensei outro dia, Thais? Que a Chica, inclusive, ela dá muita sorte para quem representa ela. Muita. Já percebeu? Muita. Eu nunca mais parei e você... A gente fica sempre pensando assim, com uma mulher política também. Sim, sim. E tem gente que não percebe, né? Que fica falando só da coisa erótica e não percebe que... Ela teve atitudes muito interessantes, né? A Joyce pode falar melhor do que a gente, assim, mas sempre fico pensando nisso, que colocam essa mulher, colocam a luz sobre a questão do erotismo e apagam tudo o que ela fez na história. Isso nunca te incomodou? Sempre. Sempre. Você se sentiu colocada num papel só de... Quando colocam muito a mulher e a mulher negra durante muito tempo na nossa história, na objetificação da mulher negra? Não, eu não me senti assim fazendo o filme. Não, mas o olhar das pessoas. Ah, sim. Ouvi muitos, inclusive durante entrevistas e tal. Eu tinha que ficar lá, defendendo o Cacá Diegues, principalmente, que a gente falava assim, não, mas a culpa não é sua, né? Aí jogavam a culpa no Cacá Diegues e eu tinha que estar lá. Adê, por favor. Olá, Zezé. É um prazer estar aqui mais uma vez. Como a própria Thais falou, para mim é uma oportunidade imensa de estar aqui como uma pessoa que faz parte da nossa história e que eu tenho muita reverência e muita admiração. Então, começo aqui sempre falando isso. Todos que vierem, eu acho que sempre tem que dizer, olha, muito obrigado por ter feito primeiro para a gente estar aqui hoje. Começo assim para fazer uma pergunta, uma pergunta até um pouco dura, não em relação à sua carreira, mas em relação ao nosso país, né? São, acredito, mais cinco anos de, cinco décadas de carreira, correto? Se eu estou errado? Nos Estados Unidos, por exemplo, você seria multimilionária. Com certeza. E aí a minha pergunta é, durante tanto tempo, é claro que hoje você fez várias publis, está bombando e tem uma geração que te reconhece, uma geração até nova que está te reconhecendo, te colocando em outros lugares também, no lugar da publicidade. Eu queria saber por que ou como você enxerga, não o porquê, mas como você enxerga essa nova geração que hoje está te colocando no lugar que a sua geração, seus pares, talvez às vezes não te reconheceram lá atrás, nas grandes empresas, no mercado publicitário. Como é que você enxerga hoje essa sua inserção no mercado publicitário brasileiro? Ah, eu vejo com muito orgulho, com muita emoção e sem modéstia, sabendo que tudo isso que está acontecendo é fruto de uma batalha de 54 anos de carreira. Incrível, incrível. Porque quando a gente olha, por exemplo, para atores e atrizes, pessoas do entretenimento lá fora, eles, de certa forma, foram reconhecidos até lá atrás por alguns. E aí, quando a gente fala no Brasil, a gente não fala muito isso. E o seu filme lá atrás, o Chica da Silva, ele realmente chegou a fazer algo muito grande, que foi levar o nome do Brasil lá para fora, falando de uma pauta que o Brasil ainda negava. É verdade. E aí a minha pergunta... É verdade. É, porque... Eu tenho consciência. Se eu tivesse feito Chica da Silva em outro país, eu já estaria... Sim. Milionária. Exatamente. E aí, quando a gente olha para tantos outros atores e atrizes negras na sua geração, e eles não têm, talvez, o reconhecimento devido ao dinheiro, aí a minha pergunta é, você acredita que a gente está caminhando para um lugar diferente agora? Vamos continuar lutando por isso, né? Ainda não chegamos lá. Tá bom. Joyce Ribeiro, por favor. Zezé, primeiro, um prazer enorme, uma honra estar aqui com você. Simplesmente, Joyce. Estou muito feliz de poder conversar contigo novamente. E aproveitando um pouco o gancho da pergunta da Thais, na pesquisa do livro, eu descobri outras prioridades e outras nuances da Chica da Silva. Aliás, eu adorei o livro. Obrigada, obrigada. Que foram pouco exploradas ou quase não foram exploradas, né? E, por exemplo, ela fez questão de que todos os filhos, ela teve muitos filhos, homens e mulheres estudassem, né? Que, principalmente, as meninas estudassem. E isso, se a gente pensar lá no século XVIII, as mulheres não tinham a possibilidade de avançar nos estudos, né? Educação e cultura caminham juntos. Trazendo para o contexto dos dias de hoje, o que você vê dos nossos jovens sobre a educação que está sendo oferecida a eles? O que temos feito da nossa educação? E, principalmente, para aqueles que tentam se preparar para a carreira artística. Principalmente para os que estão se preparando. Novos artistas, novas atrizes. Olha, eu estou achando que essa geração nova está mais atenta, por exemplo, a essa discussão do dinheiro, né? Está se valorizando, sabe? Mais e... Enfim. Mais consciente. Mais consciente, eu acho. Mas, em relação à educação de base, as oportunidades de educação para diversas classes sociais, a gente está vendo o Brasil, nessa área como em outras tantas, viver um retrocesso, né? Infelizmente, infelizmente. Como você vê? É muito triste, muito triste. Fico muito triste quando penso nisso. Luanda, por favor. Zezé, é uma honra estar aqui com você, começar a semana conversando com você. E a minha pergunta é, na época que você passou no teste para fazer Chica da Silva, a primeira nota que você leu dizia, a atriz de Chica da Silva é feia, porém exuberante. E aí, recentemente, eu tive a honra também de editar um texto seu, e eu fiquei muito impressionada, porque ele falava sobre os seus 77 anos, e trazia muita alegria e segurança. E você sempre disse também que dos 30 aos 60, você passou por várias crises que as mulheres passam. Então, a minha pergunta é, como você construiu a sua autoestima ao longo da vida? O que a maturidade te trouxe de melhor? Era isso que eu ia te falar. Eu acho que essa coisa da idade, né? Que todo mundo morre de medo, tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Sabe, se, por exemplo, você faz as pazes com a sabedoria, ou, enfim, você adquire mais sabedoria, mais maturidade e mais tranquilidade para enfrentar essas discussões, essas cobranças, enfim. E na época que você leu essa nota, como você se sentiu? Como você continuou? Foi interessante, porque tinha nota e tinha uma foto. A minha primeira reação foi, Gente, mas eu estou tão bonita aqui, eu estou linda. Estão me chamando de feia. Feia, porém exuberante. Mas tem muito essa coisa, esses termos, né? Quando se trata, né? Nesse racismo estrutural. Tem muito essa coisa de dizer que, ah, exótica, né? É isso, é muito estranho. Você veio de uma família em que seu pai é músico, a sua mãe era modista, mas eles sempre te deram todo o apoio para você seguir a sua carreira, né? Eles tinham um pouco de dúvida por você, um excesso de cuidado, mas não te tolheram e nem te reprimiram na sua veia artística. Você acha que o fato de você ter tido esse esteio, esse suporte familiar, te ajudou a bancar essas brigas e a saber, poxa, eu sou bonita assim, e eu estou aqui e vão embora? Você acha que esse esteio familiar foi importante para isso, Zezé? Foi, mas com o tempo eu tive que ir à luta mesmo. Por quê? Eu tive que ir à luta. Por exemplo, uma coisa que foi muito importante na minha vida foi um curso de cultura negra. Da Lélia Gonzalez. Da Lélia Gonzalez, sabe? Deu uma injeção de autoestima em mim, uma coisa, sabe? Impressionante. De perceber coisas que você também não tinha se ligado. É. E durante a minha carreira também, eu fui com Roda Viva. Fui com Roda Viva? Ah, não, não. Foi com Augusto Alck. Arena. Arena Contra Zumbi. Eu fui também, eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez. E lá eu percebi que os negros andavam de cabeça erguida. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, por que lá no Brasil a gente anda tão encolhido? E aí eu percebi que eles tinham uma autoestima em dia, né? Autoestima elevada. E, enfim, aí começaram esses questionamentos todos na minha cabeça. Mas valeu, valeu porque eu tive que refletir. E como nós estávamos conversando antes, acabei não sofrendo. Maravilhoso. Está aberta a roda, pessoal. Aqui. Eu queria voltar para a questão da Lélia, que quando você fez esse curso com ela, a primeira coisa que ela falou foi, não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Exatamente. E eu vejo muito que tudo que você faz, como, por exemplo, o programa que lança amanhã, o documentário Vozes no I, você sempre está envolvida em projetos que trazem a representatividade do jeito que a gente quer, que não é o negro naquele lugar triste e tudo mais. Então, eu queria que você me contasse um pouco o que você traz desse encontro com a Lélia. Como foi isso para você? Nossa, Lélia foi de suma importância na minha vida, minha guru. Foi muito importante. Agora, antes de conseguir tudo isso, teve, assim, na adolescência e tal, eu passei por uns processos complicados, assim, de, as pessoas, sabe como é adolescente, né? Minhas amiguinhas falavam, seu nariz é chato, seu cabelo é ruim e seu bumbum é grande. Eu passei por um processo até de embranquecimento. Eu queria operar o nariz, eu passei, assim que eu pude, eu comprei uma peruca Chanel, que era o que estava na moda, usava uma peruca Chanel e cheguei até a pesquisar se existia uma cirurgia para diminuir o bumbum. Olha que loucura, quer dizer, é um crime, né? É um crime, porque total negação, né? Zezé, você relatou numa entrevista que terminou o noivado porque a família do noivo dele não queria essa união com uma atriz e que foi a partir dali que você decidiu que era essa mesma carreira que você iria seguir, iria levar adiante. E hoje em dia a gente fala mais sobre autonomia, sobre liberdade das mulheres, uma discussão que não era presente há décadas, né, lá atrás. De onde veio essa força para você se expor dessa maneira e para você seguir os seus desejos desde sempre? E o que você diria para mulheres que lutam contra relacionamentos abusivos e repressores? Uma pauta que a gente fala muito nos dias atuais. Então, Joyce, fui noiva, né, e eu estava ensaiando Roda Viva, uma peça ousada e, bom, essa senhora nem sabia que seria uma peça ousada, mas sabia que o filho dela estava namorando uma atriz. E você sabe que é uma profissão que foi reconhecida, demorou para ser reconhecida como profissão, né, a atriz era considerada prostituta, né, durante algumas décadas atrás. Então, realmente aconteceu isso na minha vida. Essa senhora falou que não queria que o filho dela se casasse com uma atriz. E você sempre muito firme. Eu tive que escolher entre a minha carreira e o noivo. E aí o noivo cansou, ainda bem, né. E você sempre muito firme e muito segura nessas suas decisões. Você que é tão referência hoje em dia, né, para tantas mulheres. Em que momento chegou para você essa segurança? Hoje a gente usa muito o termo empoderada, né, mais fortalecida. Em que momento isso se fez presente realmente na sua vida? Eu acho que o fato de ter dado certo na minha carreira foi isso. Foi fundamental para, sabe, para a minha autoestima, para ficar empoderada, segura. E esse curso de cultura negra que eu fiz com Lélia Gonzalez foi um reforço. Eu ia perguntar justamente sobre isso, Zezé. O curso que você fez com a Lélia foi após a sua ida aos Estados Unidos? O curso que eu fiz com a Lélia... Foi antes ou depois? Com a Lélia? É. Foi depois. Você acha que você buscou o curso da Lélia? Porque quando você chegou nos Estados Unidos, sentiu que estava embranquecendo, falou assim, eu preciso buscar a minha identidade? É, e teve também o seguinte, eu comecei a dar muitas entrevistas e me perguntavam muito sobre essa questão racial. Eu tinha um sentimento, eu tinha consciência de que alguma coisa estava errada nesse país, né, um país tão miscigenado, ser racista, mas eu não tinha um discurso articulado. E a minha preocupação é que eu percebi que a minha responsabilidade cada vez aumentava mais, porque eu tinha que falar sobre isso. A gente, vocês vão saber dizer de quem é essa frase, que a gente nasce duas vezes, né, do Brasil negro. A gente nasce e depois a gente nasce de novo quando a gente descobre que a gente é negro, que o Brasil não trata a gente como um cidadão normal. Você acha que o curso da Lélia te tornou uma mulher negra, de fato? Com certeza. E com isso, então, a gente fecha esse lindo primeiro bloco, vai para um breve intervalo, beber uma água e voltamos já já com mais Zezé Mota. Bradesco, desafio futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com a Zezé Mota, que já é um dos assuntos mais comentados do Twitter nessa noite. Quem vai fazer a pergunta agora é a Silvia Ruiz. Silvia, por favor. Zezé, você é uma mulher de 77 anos e há pouco tempo você postou uma foto nua no Instagram. E aí, bá, zoom, 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 sai na mídia, né, uma polêmica, porque a gente sabe que mulheres colocam fotos nuas todos os dias e a gente sabe que o zoom, zoom, zoom foi porque é uma mulher de 77 anos postando essa foto. O que me faz pensar é que quando a gente tem uma foto nua, a gente está escancarando ali de alguma forma a sensualidade que está ligada à sexualidade, portanto, você nua está dizendo, olha, estou aqui, estou viva, tenho sexualidade, tenho uma vida. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você tem essa sensação de que é negada a sexualidade a mulheres depois de uma certa idade? Ah, com certeza, com certeza. E eu já estava preparada para esse burburinho todo, mas realmente eu tenho uma relação com a nudez muito tranquila, então... Você falou que você tem uma relação natural, né? É, não sofri, não tive que fazer nenhum esforço e também não achei que estava fazendo nada de errado. Sim. Até porque era muito discreta aquela foto, né? Muito chique, né? Super, super chique, mas de qualquer maneira gera todo um burburinho, deve ter caído no Twitter também, deve ter bombado no Twitter. Mas eu acho interessante porque é isso, Escancara, que você não está nem aí para o que as pessoas estão pensando sobre a sua exposição, né? É verdade. Uma das coisas boas da idade. Muito boas. Adê, por favor. Sim, Zezé, você possui uma discografia enorme que muita gente não conhecia porque tem muita gente agora que está passando a conhecer, redescobrir o Brasil, redescobrir os nossos nomes, os nossos grandes exemplos, as nossas grandes origens, né, de fato, sobre tudo aquilo, de onde vem a nossa cultura e como a nossa cultura funciona. A minha pergunta é, hoje a internet basicamente, você está bombando no Twitter hoje, aí pensa nisso, você está bombando com pessoas que estão usando tecnologia e a minha pergunta é, qual é a sua relação com a tecnologia e com essa geração que está conhecendo o seu trabalho agora? Pois é, no início, assim, quando começou essa impervescência, eu fiquei meio acomodada, assim, sabe? Sei. Felando para a minha equipe, resolvi tudo para mim e eu escrevia, eu escrevia as respostas. Ah, escrevia as respostas? Escrevia manual e falava, olha... Mas chegou uma hora que eu falei, gente, que absurdo, eu tenho que acompanhar o tempo e eu tenho que, não é? E hoje eu estou com alguma intimidade e quero ter mais. Ah, muito incrível isso. Eu acho muito incrível que você consiga agora falar com o pessoal que está realmente dentro das redes sociais, você fala fazendo quantas lives? Você falou, 60 e... 67 lives, ou seja, já é um expert em lives e provavelmente palestras e vários outros tipos de tecnologia. Eu acho muito incrível isso, parabéns. Eu queria falar um pouquinho dessa música que está sendo lançada, vai ser lançada na sexta-feira, dia 19, a música Desprotegidos pela Sorte, do Ronaldo Baços. Nossa! Que é o Manifesto, uma música pesada, muito ali, de crítica social, política e é você cantando quase um rap, né? Foge um pouco dos ritmos até que você já cantou. Como é que essa música chegou para você? Como foi para você cantar, falar de milícia, falar de violência, falar de educação nesse momento do Brasil? Então, quando eu recebi a letra, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Não vou dar conta disso. Mas aí quando veio a proposta, né? Porque é do Ronaldo Bastos, Ronaldo Bastos e César Lacerda, está até aqui nos prestigiando. E aí quando veio esse ritmo, o ritmo rap deu uma certa leveza, né? Mas a letra é muito forte, muito verdadeira, muito o que a gente está vivendo mesmo, né? Falando da desigualdade, da miséria, da fome. E é um absurdo você imaginar que tem gente no país que não tem comida para comer. Enfim, mas aí o fato, o ritmo me deu... Você quase declama no começo, aí vai entrando uma cadência maior. É, é. E as palavras vão entrando também naquilo. Exatamente. Ela dialoga muito com o novo trabalho do Caetano, me remeteu muito ao que também é um trabalho muito político. É verdade. Você viveu os anos de chumbo e está vivendo agora. Você vê muitas semelhanças entre o que a gente viveu naquele momento e agora? Em várias questões, por exemplo, com esse governo, não é? Que, por exemplo, um dos grandes pecados é não fomentar a questão da cultura, né? Enfim, se a gente for falar do chumbo, a gente vai passar a noite inteira. Vai um programa inteiro, né, Joyce? Por favor. Zezé, em 68, até seguindo essa linha, em 68 foi a sua estreia no espetáculo Roda Viva do Chico Buarque, que foi um símbolo de resistência contra a ditadura militar. E no fim da apresentação, você relata que homens invadiram o Camarim de forma muito violenta, com cacetetes. Tem uma fala sua que diz o seguinte, comecei na profissão com o pé direito, mas apanhando. O que você pensa quando você vê hoje essa movimentação que traz até pessoas pedindo a volta da ditadura? Gente, não consigo entender. Não consigo entender isso. Eu fico indignada. É o único sentimento que eu sinto. Indignação. E eu acho que quem falar isso é porque não tem noção do que foi a ditadura. Será que tem gente da minha idade, gente que viveu, que ainda acha que era melhor? Do jeito que... É, hoje a gente vive uma... Já estamos. Essa movimentação, né, de solicitação explícita até, né? É verdade. Em relação a isso. Então, com um número maior do que a gente pode imaginar, inclusive. E quando eu falo que eu apanhei, Joyce, apanhei literalmente. Nós apanhamos literalmente. O teatro foi invadido por um grupo de extrema direita, né? Comando de caça aos comunistas, se chamava o grupo. E eu me lembro que eu estava saindo para ir para o meu camarim. Só vi uns cacetetes mesmo, sabe? Os cacetetes da aeronáutica. Pá, pá, pá. Quem ia passando, invadindo os camarins, não sei o quê. No dia da estreia? Não foi exatamente no dia da estreia, não. Foi durante a temporada, no início da temporada. Mas nós continuamos durante muito tempo em cartaz. Depois fomos a Porto Alegre e lá foi proibido. Nacionais. Também. Luanda, Thaís, quem vai? Posso ir, posso ir. Zezé, ao longo da sua trajetória, você negou alguns papéis de empregada, mas ao mesmo tempo você aceitou outros. Então, eu queria saber qual que era a diferença entre eles e o que você estava querendo dizer tomando essa atitude? Eu ficava preocupada em algumas vezes que alguns personagens, algumas novelas que eu fiz e que eu fazia o papel da doméstica, só que ela não existia na história, o personagem não existia, não fazia. Ela vivia, a personagem vivia a reboque dos personagens brancos. Abre porta, fecha a porta, serve cafezinho, serve água, sim senhor, sim senhora. Chegou uma hora que não deu mais. Aí eu disse um não e depois eu fiz, depois eu fiz, aceitei fazer a empregada, mas ela existia na história, o personagem, fazia parte da trama. Mas você foi pioneira nesse não, porque não se falava não. As pessoas diziam até que eu estava louca de fechar uma porta tão importante, como aquele canal. Thaís? Zezé, eu quero falar mais uma vez do momento que as nossas histórias se cruzam. Sim. É, eu lembro que quando eu fui escalada para fazer Da Cor do Pecado, eu falei com você, falei, Zezé, vou fazer uma protagonista na Globo. Me lembro. E a primeira coisa que você me puxou no cantinho, me sentou no seu colo, tipo mãe, que você sempre foi comigo e falou, cuidado, porque em 84 eu fui fazer uma novela chamada Corpo a Corpo. Eu era par com o Marcos Paulo, era um casal interracial e a gente passou por situações horrorosas. Então, fica ligada. E eu falei, o que foi? E você falou, fica ligada. E aí, eu queria que a gente pensasse um pouco no Brasil. Brasil de 84, queria que você falasse um pouco dessa dor, do que aconteceu com vocês nessa novela. Sim, sim. E mais uma vez, a gente tem distância de 20 anos, né? De Chica da Silva do filme, para Chica da Silva da novela, são 20 anos. Sim, sim. De Corpo a Corpo, para da Cor do Pecado, também são 20 anos. Então, eu quero, queria que a gente fizesse um padrão, assim, se você falasse um pouquinho dessa dor de 84, do que aconteceu na novela Corpo a Corpo. É, foi terrível. Corpo a Corpo. Fizeram uma pesquisa, né? Sobre o que as pessoas achavam desse casal multirracial. E as pessoas falavam umas coisas que até hoje eu não acredito. Tipo, disseram assim, não acredito que o Marcos Paulo esteja precisando tanto de dinheiro para passar por essa humilhação de ter que beijar essa negra horrorosa. A palavra horrorosa. O outro disse, ah, se a Globo me obrigasse a beijar essa negra feia, não sei o que, papapá, eu lavaria a boca todos os dias quando chegasse em casa com água sanitária. Quer dizer, as pessoas perdem a noção quando são, né? Quando tem qualquer tipo de preconceito. Que nada disso faz sentido, né? Esse é um Brasil de 84 que a gente está falando. Que era um Brasil... Inclusive, Marquinhos, era época da secretária eletrônica, ele ouvia loucuras também na secretária eletrônica dele. Não sei como é que eles descobriam o telefone dele. Em 84, fora dos movimentos, né, dos movimentos negros, se acreditava plenamente na democracia racial nesse país. Os movimentos negros já estavam cansados de falar isso não existe nesse país, mas a sociedade ainda comia dessa falácia que era a democracia racial. Mesmo assim, você passou por essa situação. Você acha que esse Brasil de 84 já estava... Para de rir, Adelio. Já estava botando as asinhas para fora do que é o Brasil de hoje? Hoje, porque em 2004, que foi da Cor do Pecado, a gente já teve uma outra realidade. O casal interracial deu super certo, a novela foi um sucesso. O que aconteceu de 84 para 2004? E nesse país de hoje, onde você acha que a gente vai chegar? Pois é, porque o que desanima às vezes é esse vai e vem, né, que nós estamos vivendo um momento de retrocesso em quase todos os departamentos, né? Eu sei onde a gente vai chegar. Me dá essa resposta. Daí que vem talvez a minha pergunta. Eu também gostaria de saber. Complementando aqui a pergunta da Thais, porque... Então, a gente faz um vai e vai, vai e vem. Então, tem uma outra coisa que aconteceu também nesse momento aí, que foi em 95, a próxima vítima, talvez que foi a primeira vez que nós tivemos uma família de classe média representada na TV brasileira, da qual você faz parte. É verdade, uma família negra. Uma família negra de classe média. Saiu naquela época já uma reportagem na Veja falando sobre famílias de classe média no Brasil. Onde são, onde vivem, até um outro programa, tá, Vera? Desculpa. Onde vivem, como comem, o que fazem? E hoje, naquele momento, o Brasil tava passando por uma crise econômica. A gente tava falando sobre várias coisas no Brasil. A minha pergunta pra você é bem objetiva. A gente consegue hoje fazer um traço de que essa família negra aqui, a gente... Foi o Silvio de Abreu, me parece, na novela, correto? Foi. A gente consegue ver algum avanço nessa discussão sobre famílias negras de classe média? Ou você acha que não mudou? Qual foi o impacto daquela família na TV? Qual foi o impacto que você recebeu através dessa... Não, pra nós foi maravilhoso, não é? Poder dar esse recado de que... Agora, se... Eu não entendi muito bem... Se mudou a minha pergunta, se mudou. Porque naquele momento não é uma realidade. Hoje é mais comum a gente pensar isso, de ter uma família negra de classe média, do que naquele momento. Você acha que... Não, é uma pergunta, porque você representou e a resposta do público vinha diretamente pra você. E aí hoje, a minha pergunta é, porque a gente vê mais essas pessoas do que naquela época e se a resposta pra você, naquele momento que você fez, foi boa do público, porque de 84 não foi. Mas a família de classe média... Eu acho que foi bom, porque a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. E a gente tem que insistir nessa tecla, não é? De que, por exemplo, o negro existe em todos esses ambientes. Exatamente, porque o negro pode ser bom em todos os... Pensando em realidades que ainda não existem. Não tem que ser, não é bom só pra fazer samba ou pra jogar futebol. Então, acho que é um bom serviço, né? Acho que foi muito importante. Agora, eu não sei qual seria a diferença hoje. Claro, tudo bem. Não sei, realmente. Dezé, essas críticas, né, em relação à sua interpretação e à mensagem que você passava, lá na Chica da Silva, na novela, na Corpo a Corpo, não levam em consideração o fato que você executou uma visão de um autor não negro, né? E os espaços que são destinados aos atores negros, atores negros também, não passam pela autonomia quase sempre, né, dos roteiros, da condução, das produções, com alguns avanços hoje, né? Mas não era o momento naquela realidade. Então, qual é a importância de sermos autores das nossas histórias? Ah, é por aí. Nós precisamos escrever a nossa história, não é? Porque a gente, a nossa forma é de contar, né? E de se distanciar de uma visão estereotipada que já causou, ao longo dessas décadas, tantas críticas negativas, tantas formas equivocadas de nos entender, né? E de entender a mensagem que a gente está passando. Você acha que a gente está em que momento dessa abertura, né? De trazer novos, de ter autores, roteiristas, protagonizando, literalmente, né? Essas produções, não só em frente às câmeras, mas atrás também. Sim, já temos mais, né? Você é um exemplo disso. Eu li seu livro, eu adorei. E já temos, mas ainda temos muita luta pela frente, Joyce. Sim, insisto nisso. Ainda não estamos, ainda não está 50 meio a meio. Sim, é o caminho inicial. Você falou brincando que você não aguentava mais ser chamada para falar sobre racismo, né? Que você queria começar a ser chamada para falar sobre conquistas dos negros, para falar das coisas boas, principalmente nessas datas, nesses meses, como mês de novembro. Você acha que melhorou isso, Zezé? Você se sente mais podendo falar da sua arte, podendo falar de outras facetas do movimento negro, que não sejam só histórias tristes de dor, de perda, de exclusão, mas de abundância, de conquista? Temos, temos histórias, sim, para contar. Mas eu, assim, eu não sei se eu me expressei bem nessa entrevista que você deu. Não é que eu acho que a gente não deva mais falar sobre o racismo. Não, claro, você falou até brincando, falou, não aguento mais falar de coisas ruins, quero falar da parte boa. Temos que falar enquanto existir, não tem jeito, até banir com isso, com essa chaga. Nesse sentido de até quando mesmo. Exato. Mas, na verdade, o que eu quis dizer é que eu gostaria que já estivéssemos vivendo esse momento, que a gente não precisasse mais sempre ficar discutindo sobre a questão racial no Brasil e que a gente pudesse falar disso mesmo, das conquistas, enfim, dos avanços. Mas a gente tem que bater nessa tecla enquanto o racismo existir. A Luanda, acho que estava sinalizando. Sim, quero... Zezé, eu vou até ler aqui porque você é muita coisa. Você é vice-presidente do Retiro dos Artistas e gestora dos direitos autorais musicais. Lá atrás, em 84, você fundou, com alguns amigos, o Cidã, que eu achei genial, eu não conhecia, achei, sei lá... Centro de Informação e Documentação do Artista mesmo. Exato, exato. Demais. Enfim, você está sempre envolvida em prol da cultura. Então, eu queria que você falasse se você acredita que a arte no Brasil sempre precisa ter um amparo, um respaldo dos artistas? Sim. Porque você está em todas ali. Eu comecei a ler, eu falei, gente, às vezes é, não para. Às vezes eu tenho vontade de dizer não, mas eu sei que, sabe, tem uma galera jovem vindo aí e eles precisam de um estímulo. Senão a coisa não anda. É, senão eles vão achar que é impossível. Esse centro de Informação. Quando eu falo isso, não é questão só de um segmento de atriz, mas dos negros que queiram seguir qualquer carreira, né? Sim. Se eles vêm lá, um advogado negro, seja no teatro, uma novela ou na vida real, sempre é, né? Ah, então eu posso. A Thais, inclusive, no Roda Viva dela, falou sobre representatividade, ela definiu de uma forma que eu achei genial, que nada mais é do que a gente se sentir possível, né? E a TV, o teatro, a arte, em geral, é o melhor lugar para a gente se sentir possível, né? Então, acho que é muito sobre isso que você fazia e faz, segue fazendo. E os negros querem se ver também, né? Sim. Empoderados com personagens, né? Querem se ver na televisão, no cinema, no teatro, né? Bem, né? Porque nem tudo está perdido. Esse Centro de Informação e Documentação do Artista Negro que você criou numa época pré-internet, realmente é uma coisa fantástica. Eu queria que você dissesse como isso funcionou e em que medida isso ajudou a realmente fomentar a presença dos artistas. Foi uma loucura, porque no início, no início a ideia era um livro que começasse com o Grande Otelo e terminasse com o ator mais jovem que estivesse em cena. E na época tinha onde? Treze anos. Apresentando mesmo, olha, aqui estão os atores negros brasileiros. E aí depois, aí eu estava casada e meu marido, na época, o Jack, falou, não, vamos fazer uma coisa mais ampla e tal. Aí partiu para essa ideia de, em vez de um livro, ser uma coisa mais ampla, né? E acabou sendo um espaço na televisão mesmo. E é isso. E a ideia era dizer quem somos, quantos somos e onde estamos. Onde estamos. A gente existe. Desculpa, posso? A Thais acho que tinha pedido antes, a Dê. É, eu quero... O Cidane foi muito importante, ele ainda é muito importante, porque eu lembro que todo artista negro falava assim, eu preciso fazer o meu cadastro. Porque você ali no Cidane era, você existia enquanto artista. Durante muito tempo a gente escutou, não tem ator negro para esse papo, não tem ator negro ou não existem bons atores negros. É, é. Isso que é das maiores mentiras e também por causa da prática. A gente precisa praticar, quanto mais se pratica, melhor se fica nessa profissão. Eu quero saber como está o Cidane hoje. Pois é, eu até mandei uma mensagem hoje. Eu sei que você já me respondeu, mas eu queria saber publicamente, queria que as pessoas soubessem como está o Cidane hoje. Olha, nós renovávamos os postos lá no Cidane. O nosso último presidente foi o Antônio Pompeu. Infelizmente, na gestão dele, ele entrou em depressão. E aí ficou a coisa, ficou meio parado. E eu nesse corre-corre, sempre preocupada, eu tenho que retomar isso nas mãos. E aí eu tinha decidido que ano passado, chovesse, fizesse sol, a gente ia, sabe? E aí aconteceu pandemia, essas coisas todas, mas eu não desisti, não. Nós temos que retomar porque o Cidane revelou grandes atores e, enfim, é um alento, né, saber que... E tem uma coisa que eu acho que é de comunidade, sabe, assim, de a gente se encontrar num lugar. E eu acho isso muito importante. O trabalho que você está acabando, está entrando no coisa, vai. Pode terminar. Não, vai, já cortei no raciocínio. Depois eu vou relembrar que eu vou perguntar. Porque eu quero que volte. Então vamos fazer assim, ó, ficou aqui dado o recado para empresas, produtores, né? Todo mundo, vamos colocar o Cidane na internet. É uma tarefa aí para todo mundo. E a gente vai para o intervalo, todo mundo pensando aí nessa tarefa. Já voltamos. Bradesco. Desafio futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe Zezé Mota. Zezé, você também prepara a sua volta aos palcos, cantando o show. Zezé canta caetano. Isso deve acontecer aí no início do ano que vem, se a pandemia continuar retroagindo, continuar melhorando. Como é essa sua relação com o palco, tanto no teatro, quanto na música? E quanta falta você sentiu nesse lugar? Eu me sinto em estado de graça. Acho que todo artista se sente em estado de graça no palco. Eu me sinto em estado de graça quando estou representando, quando estou cantando. Ai, estou morrendo de saudade. Silvia, por favor. Eu queria te fazer uma pergunta até em relação a isso. Você está nesse auge, a gente estava vendo a sequência de coisas que você fez nesse último ano. É intenso, acho que é somando todo mundo aqui junto, você trabalhou mais. E você está nesse auge de publicidade, fazendo muita coisa. Você olha para frente ou você vive o hoje? Como é que é aos 77 anos olhar, você pensa assim, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Você faz planos para o futuro ou você vai vivendo o hoje? Bom, na verdade, tem pessoas que fazem planos para mim. Não é, Vinícius? E eu me empolgo e vou. Mas você se imagina, o que eu quero estar fazendo? Eu quero estar fazendo outro show. Você está olhando esse show do Caetano agora, vamos por aí esse primeiro. Você pensa, vou estar no palco até quando? Eu brinco que com 80 anos eu vou parar. O pessoal fala, ah, tá, eu te conheço. Não vai, né? Espero que não, a gente espera que não. Não, não vai ter graça nenhuma. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Porque quando a gente vai ficando, quando a gente é muito jovem, a gente vai fazendo planos. Ah, eu quero com 30, eu quero tal coisa. Eu quero com 40, com 50 eu quero me aposentar. Ah, está com dinheiro suficiente para viver minha aposentadoria tranquilão. Então, como você está com 77, explodindo num certo segmento, principalmente esse da internet. Eu estava vendo o seu público, a gente recebeu um material, o seu público, 90% dele tem menos de 44 anos. Pois é. É muito jovem, né? Então, impressionada. Você, como é que você dialoga com as pessoas mais jovens? Como é que é essa tua relação com o público jovem? Ah, a gente é muito boa, muito tranquila. Por exemplo, com as minhas filhas, a gente conversa sobre tudo que você imaginar, a gente conversa de igual para igual. Você enxerga conflitos de geração? Você enxerga hoje assim, ah, isso é diferente do que eu vivia 30 anos atrás? Você olha, você vê vantagens ou desvantagens? A única coisa que acontece, que tem acontecido eventualmente, é de repente, sabe, se eu vejo um jovem que está meio perdidinho na vida, sei lá, abusando nos aditivos, por exemplo, eu falo, olha, não vai por aí não, que não dá certo. Daquele conselho de quem já viu onde vai dar, né? Exatamente. Adê. Então, tem uma pergunta sobre, é, você tem algum personagem que você ainda não representou e queria representar? Falando sobre planos, né? Tem algum projeto que você queria realizar e ainda não realizou? Olha, pois é, eu já fiz de um tudo, né? Mas, ah, outro dia eu estava me lembrando que um grupo me pediu para dirigir um show intimista e tal, e eu falei, mas não é a minha praia, não, mas você vai fazer melhor do que nós, eu sei o que, eu acabei dirigindo e eu estava me lembrando outro dia que me perguntam, eu falo, não, não tem mais plano, chega, show e tal, mas eu me lembrei que foi uma coisa que me deu muito prazer, então é possível que no futuro eu invista nessa coisa de direção. Na direção, de ficar por trás. E musicalmente, por exemplo, tem... É, seria shows intimistas, eu não estou preparada para dirigir um espetáculo. Grandes espetáculos. E direção de dramaturgia também, você se imagina, Zezé? Sim. Também? Mas acho que, por enquanto, eu me sentiria mais à vontade com a música. Joyce? Zezé, eu tenho aqui uns dados bem assustadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, que fala que entre as vítimas de feminicídio, em 2020, 60% eram mulheres negras, 60%. E você já falou em entrevista que sofreu um abuso dentro de um táxi e conseguiu fugir, mas sentiu muito medo. E aí, eu te pergunto, isso te causou um trauma, uma mudança no seu comportamento por receio de uma agressão? E que espaço esse temor de uma possível violência, uma possível agressão, teve na sua vida ao longo dos anos, ao longo das décadas, das fases? Olha, esse episódio desagradável que aconteceu, no final das contas, eu tive que repensar, porque realmente eu estava com uma mini saia e aí, sabe, e o taxista, quando eu vi, ele começou a olhar pelo retrovisor e falou, é a chica, não sei o que, tererê, tererê. Aí começou a falar sobre a sensualidade das chicas, sobre o que ele sentiu, quando eu vi, ele estava enfiando as mãos, entendeu? Já, já estava com a mão aqui, com a mão assim para trás, nas minhas coxas. E por incrível que pareça, eu falei assim, nunca mais eu pego um táxi de mini saia. Horrível isso, né? Mas eu fiquei preocupada. E a partir de então, você coloca... Eu acarava nos sinais. Essa pontuação da roupa que você estava vestindo. É. Que hoje é também uma outra discussão, né? A gente tem essa possibilidade de usar o que quiser, né? Esperando o respeito em relação à nossa escolha. Então, a forma como você se vestia, por exemplo, e se apresentava, ela foi modificada por conta de um receio de um possível outro caso. Sem dúvida, eu fiquei traumatizada mesmo. Sem dúvida. Eu gostava muito também de roupas transparentes e se eu tivesse que pegar um táxi, eu evitava. Até andava na rua um pouquinho, mas fiquei... Com esse trauma. Luanda? Cezé, a gente vê aqui que você tem muita história para contar. E também estamos passando por um processo de quase dois anos isolados, agora voltando e tal. Eu queria saber como que você cuida da sua saúde mental. Eu vi que em casa você passou... Você retomou as aulas de piano, mas eu queria saber como que você cuida da sua saúde mental. Como sobreviver ao Brasil em 2021? Luanda, graças a Deus eu posso pagar uma psicanálise. Eu voltei a fazer análise e isso me ajudou bastante e eu penso todos os dias que todo mundo, todas as pessoas devem ter acesso. Porque muita coisa, como a Vera falou, a pandemia começou junto com a perda da minha mãe. Então, eu achei que eu não ia dar conta, que não ia mesmo, que eu ia enlouquecer. E a psicanálise me ajudou muito. E religião... A psicanálise, os amigos, a família, enfim. Apoio por todos os lados, né? E a religião tem algum papel pra você nessa hora de buscar um conforto? Você tem alguma religião? Você tem algum tipo de espiritualidade? Vera, eu já passei por todas que você possa imaginar. Ecumênica. Eu já passei por todas. Já fui até testemunha de Jeová. Jura? Gente, olha. Que batizada. Minha mãe era. Minha mãe era. Interessante. Nem sei se você sabe que ela partiu. Sei. É. O que você guardou de cada uma delas? Olha, o que eu guardei, assim, agora, assim, eu não sinto necessidade de ter uma religião ou de ter um espaço pra ir lá rezar, entendeu? Agora eu tô me conectando direto. Boa. Taís. Falando da sua família, meu WhatsApp tá bombando aqui das minas pretas querendo te fazer pergunta, tá? Aí a Camila Silva pediu pra te perguntar uma coisa. Falando do seu sorriso é muito característico, uma característica sua, assim, se você consegue reconhecer se isso é da Zezé ou, assim, eu sou muito mais parecida com meu pai, eu sou muito mais parecida com a minha mãe, eu sou muito mais parecida com a minha mãe. É, porque nasceu em Campos, depois você veio pro Morro do Cantagalo, eu tô achando que eu tô no Rio, eu fui pro Morro do Cantagalo no Rio, depois um Leblon... Não, mas antes de ir pro Leblon, do Cantagalo, eu fui pro Colégio Interno. Foi pro Colégio Interno, foi do 6... Asilo Espírita João Evangelista, dos 6 aos 12 anos. 6 aos 12. É. Aí depois você vai pra um Leblon que já era, sua mãe e seus pais, eles acendam socialmente, você vai... São muitas vivências econômicas diferentes, como é que toda essa diversidade construiu a Zezé Mota? A Zezé criança, a Zezé adolescente, porque são muitas referências, né Zezé? Pois é. O que que essas diferenças, você acha que você sugou de cada um desse lugar pra construir quem você é? Você consegue? Em alguns aspectos, sim. Por exemplo, quando eu estava no Colégio Interno, nós éramos 60 meninas. Eu sempre dizia, um dia eu vou vencer na vida e eu vou fazer um trabalho como este. Eu não fiz, eu não tenho um lugar onde abrigo 60... 60 pessoas, mas eu adotei quatro, né? São três meninas e um menino. Esse trabalho social veio daí. Você já contou que você não entendia muito bem eles terem te colocado lá, né? Que você... É, no começo foi complicado. Eu fiz até greve de fome pra ver se... Mas minha mãe nem ficou sabendo, eles não ficaram... A minha mãe foi interna também e ela contava sobre essa experiência com uma mágoa muito grande em relação à família dela. É, mas aí foi assim. Quando eu saí do Colégio Interno, quando a minha mãe vinha me fazer um carinho, eu meio que recusava. Tipo assim, sabe? Não queria papo. Aí ela sentou comigo, sabe? Contou a vida dela desde pequenininha. Eu tive uma crise de choro e... E compreendendo. É, é. E essa sua relação com a maternidade, né? Você adotou quatro crianças, você mesma disse. É. E a gente vê a maternidade possível de se realizar em várias manifestações. Sem dúvida, sem dúvida. E me realizou, porque eu tenho útero infantil. Eu não pude ter. Eu sempre, nunca chegava ao final do segundo mês. Minha... Engravidei três vezes na vida, nunca segurava. E aí se encontrou com essas crianças. E tem netos hoje em dia e... Tenho. São sua alegria. Com certeza. Então tá certo. Com isso a gente encerra o nosso terceiro bloco. vai para mais um intervalo e volta para mais dois blocos de conversa com Zezé Mota. Não sai daí. Bradesco. Desafio futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a Zezé Mota. Zezé, você foi uma das fundadoras, uma das principais expoentes do movimento negro unificado. E sempre teve uma atuação política também bastante importante. Participou de campanhas, campanhas eleitorais, participou das diretas já. Qual é o seu engajamento político hoje? Como você vê esse momento da política brasileira? O suspiro de estudo. Eu vejo com tristeza, rezo todos os dias para que haja mudanças. É uma sensação de retrocesso, né? Essa questão do momento político. É uma sensação bem desconfortável. Mas não podemos desistir. Mas quem está te conhecendo hoje, uma pergunta. Quem está te conhecendo hoje? Os jovens, que a gente fala. Muita gente jovem que não conhece a sua trajetória nesse lugar político, por exemplo. Você conhece todas as principais vozes do movimento negro brasileiro há muito tempo e ajudou ali até que a Thaís fez a pergunta do Cidã. A Luanda trouxe, a Thaís complementou. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi participar de tantos movimentos importantes na mudança do nosso país. Conta para a gente algumas histórias para a gente poder entender, por exemplo, do movimento negro unificado, né? Do MNU. Olha, foi bom porque todos esses movimentos que eu participei falavam, sabe, de esperança, de esperança, de mudanças para melhor. Então, foi prazeroso e só que a luta continua. Mas só que você teve uma participação importante, por exemplo, que a gente falou, não só de esperança, mas de um ponto em relação à questão racial no nosso país, né? Que foi muito importante. E pra você, como é que foi participar desse momento histórico? Por exemplo, hoje as pessoas falam Lélia Gonzalez. Você fala, conheci a Bidias, eu sei quem era. Como é que foi viver esse momento? Eu quero saber porque eu queria ter vivido isso também. A gente vai ter que sentar e conversar depois do programa muito. Sim. Vamos aqui. Mas como é que foi isso? É confortável você, pelo menos, tentar fazer alguma coisa pra mudar, seja o que for, pra melhor. Sim. É uma coisa, sabe? Te dá uma... Mesmo que seja difícil, mesmo que... Você não sabe se vai chegar lá, mas não pode desistir de... Maravilha. Perseverança. O papo... Sempre falo isso pras pessoas mais jovens. Temos que perseverar e não desistir do sonho. Nunca. Caís. Zezé, eu quero falar da Zezé Cantora. Eu sou apaixonada pela Zezé Cantora também. Aí vou começar lá no seu primeiro LP, lá, 78. Muito prazer, Zezé. Zezé, a música da Rita Lee. E nesse LP você gravou nomes, assim, incríveis. Era Caetano, Moraes, Melodia, Rita Lee. É. Tem uma... Não sei se é uma lenda, mas que muitos nem te conheciam. Eu vi uma vez, acho que foi Rita Lee contando? É. Ou você contando? Não, fui eu. Acho que fui eu. Não sei. Te levaram numa festa pra apresentar a Rita Lee? Foi o seguinte. Quando Chica da Silva, nossa, Chica da Silva estourou, sempre nas entrevistas me perguntavam. E agora? Você foi protagonista de um filme? Quais são os seus planos? Aí eu falava assim, agora eu vou cantar. Mas eu não tinha produtora, eu não tinha gravadora, eu não tinha repertório, eu não tinha intimidade com os compositores, com a maioria dos compositores. E eu falei, agora eu vou cantar. E aí saiu isso no jornal. E aí o Guilherme Araújo, que era um grande empresário, né? Pai do Rio de Janeiro. O Guilherme Araújo leu e falou, eu quero essa cantora pra mim. Ele me contratou, né? Quer dizer, ele passou a ser meu empresário, fez um jantar na casa dele. E nesse jantar estavam lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Moraes Moreira. A Rita ali, acho que ela não pôde, a Rita não pôde ir, mas mesmo assim ela fez a música que abre o LP, né? Muito prazer, Zezé. Ela e o Roberto. Aí depois de você, depois de muito tempo, você gravou Elisete. Eu amo esse CD da Elisete. Eu amo Elisete Cardoso. Melodia. Você tem um CD... Sim, eu homenageei a melodia. Também é uma homenageia de melodia. Agora Caetano. Por que que o Brasil conhece mais a Zezé? Atriz. Atriz do que a Zezé cantora. Eu acho que... Falaram as perguntas que é pro Brasil, né? Não, entendi, entendi. Eu acho que é porque a gente não tem muito essa tradição, né? De cantrizes, né? Temos poucas, né? Poucas cantrizes. Então eles acham que você tem que ser uma coisa só, sei lá. Ou eu fui mal divulgada como cantor, alguma coisa. Não sei. Falando nisso, Zezé, você começou ali num musical, né? E agora a gente tem um boom de teatro musical no Brasil, né? As cantrizes estão aí... É verdade. Tem uma série de investimentos musicais enormes. Sou até mãe de uma atriz desse meio. Você faria um musical? Você faria um papel no teatro musical hoje em dia? Você faria? Ficar em cartaz com teatro musical? Sim. Tô aqui pensando. Você tem o tempo, né? Dentro de dois anos. 67 lives, 47... Eu sempre digo assim, não, gente. Eu quero uma rede. Mas é tudo mentira. Adoro um desafio. Acho que sim. Muito bom. Olha lá, agora já vai começar a tocar o telefone do empresário daqui a cinco minutos. Exato. Diga, Joyce. Zezé, eu vi, seguindo pelas redes, que você fez um teste genético para saber das suas origens, das suas ancestralidades. Como foi ter essas informações? Não, porque as nossas informações foram apagadas, silenciadas e a gente não tem um direcionamento mais preciso de que parte do continente africano viemos, onde estão efetivamente as nossas raízes. E você fez esse teste. O que ele te trouxe? Como foi saber? Eu tive uma crise de choro que não parava nunca mais, porque deu Nigéria. Sim. E eu conheci a Nigéria indo para um outro país africano. Mas eu parei só no aeroporto. Falei, ah não, vou dar uma olhadinha. Claro. Só em volta do aeroporto eu vi tanta tristeza, tanta criança pedindo e não sei o quê. E aí quando disseram, quando deu o resultado Nigéria, eu tive uma crise de choro enorme. E aí te remetia a, sei lá, a ideia, né, ao imaginário de que os seus estavam lá, né, os seus vieram de lá. Uma loucura. Vai ver que a gente é até parente, porque o meu teste de DNA também deu Nigéria. É sério? O meu teste até é bem raro, tem mais de 90% África no meu, assim, é bem raro no Brasil. Mas, falando nisso, você já teve a oportunidade de viajar pelo continente africano? E se sim, por onde? Se não, por onde gostaria? Conheço alguns países. Angola já fui várias vezes, inclusive, para cantar. Já fui a Cabo Verde. E eu conhecia Nigéria indo para onde mesmo. Alguma conexão pela Nigéria? Deu uma conexão rápida, né, para algum outro lugar. Para o Festival de Música Negra e teve uma escala na Nigéria. Mas já conheço três ou quatro países africanos. Vontade de voltar? Tenho muita vontade, sinto muita saudade de Cabo Verde. Cabo Verde, eu gosto. Jamaica, já passei pela Jamaica. Nas Américas, já falando aqui. Luane, Zezé, queria voltar um pouco para essa questão digital. Hoje, você entrou no TikTok. Apenas. E aí, eu fico pensando assim, minha avó tem 80 anos e nem o WhatsApp ela tem. Ela não sabe o que é Instagram. E de repente, você estava lá no TikTok hoje, passando na minha timeline. Eu queria saber, o que você acha disso tudo? Como que você vai se adaptando a essas novas tecnologias? Acredite se quiser. O meu produtor, que aliás está presente aqui, ele tem apenas 31 anos. Então, ele fica assim, e aí? E você vai junto. E você não tem, você não fala não. Você vai junto. Primeiro, eu resisto um pouquinho, mas devagarinho eu sei. E você se diverte genuinamente? Sim. É algo que te dá prazer nesse momento da pandemia? É ótimo, porque de repente, semana passada, retrasada mesmo, a minha neta que mora em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, e a gente pode conversar sobre, até sobre tecnologia, isso é importante, né, é legal. E a coisa da publicidade veio muito a partir daí também, nessa sua maior exposição nas redes sociais. Com certeza. Você seleciona alguns produtos que você não quer anunciar, por enquanto só apareceu coisa legal, como é essa sua... Só tem aparecido coisas legais. Certo, meninas. Zé, você falou que às vezes você pega jovens no colo, quando você vê que eles estão indo para um caminho meio errado das drogas e tal, mas você viveu anos ali de muita libertação, de drogas, sexo e rock'n'roll, né, como a gente fala, nos anos 70, principalmente. Como é que você transitou por esse meio, a gente sabe, até muito no meio artístico, era um meio mais liberal, né, no país, aqui, sobre sexo, sobre uma série de coisas. Como é que você transitou nesse mundo de drogas? Eu não sou nenhuma santa. Então, é claro que eu tinha curiosidade de experimentar tudo. Agora, a minha vantagem é que eu sou muito medrosa. Então, eu ficava só no experimento. Ah, tá, é isso, é assim? Hum, tá bom. Você pode hoje dar conselho para os jovens com conhecimento de causa, pelo menos. Com certeza, e também tem o seguinte, essa fase, qual é a ordem mesmo? Rock'n'roll? Sexo, drogas e rock'n'roll. Sim, eu também presenciei muitas cenas tristes, perdas de amigos que foram muito fundo, né? É, então é bom que dá para ter esse padrão. Aí, de repente, eu falei, não, não quero isso para mim. Eu quero fazer com cuidado. Eu queria viver até. Muito bom, muito bem. Tá aí, né? Até os 90, tá bom. Tá aí, né? Sair ilesa, né? Muito bom. Você morou numa espécie de república nessa época aí do desbundo, na época do início da sua carreira. E era uma república só de estrelas, né? Wolf Maia, Nanini, Lucélia Santos. Até o Neymar Toguroso passou por lá uma temporada. Quanto tempo durou essa república? Uns quatro anos, mais ou menos. E quais lembranças isso te traz? Ah, eu me lembro que a Lucélia Santos, uma Lucélia Santos, um dia chegou, ela morava em São Paulo, né? Ela é de São Paulo, ela é de Santo André, se não me engano, né? Sim, ela é da UBC. E aí ela fez uma peça de teatro, ganhou todos os prêmios, ela fez uma peça que estourou e aí ela resolveu que ela queria morar no Rio. E aí ela soube dessa república, foi até lá, né? Eu falei, Lucélia, não vai dar, não tem mais quartos aqui, acho que tinha uns quatro quartos, não tem mais lugar aqui, não vou deixar você dormir no sofá da sala, não tem nada a ver. Aí ela foi andando, 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 chegou na porta do quarto de empregada, falou, quem mora aqui? Eu falei, ninguém. Ela falou, tá ótimo, tá louca? Olha, ela fez daquele quarto, um cantinho tão gostoso, tão bonito. Mas o Jorginho Fernando alugava esse sofá da sala aí, não é isso? O Jorginho Fernando, Jorginho Fernando, uma vez, ele estudava no tablado, né? E aí uma vez, saiu tarde, perdeu o ônibus, ele morava na Zona Norte. E aí o Wolff falou, o Wolff já dava aula no tablado, eu acho o Wolff. O Wolff falou assim, não, tudo bem, lá tem só o sofá da sala, tudo bem. Aí ele dormiu no sofá da sala, gostou. Ainda mais que eu sou maizona, ele acordou, eu já tinha posto a mesa do café pra ele, tinha feito, sabe aquela coisa, suco de laranja, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Olha, ele não queria outra vida, sai. Passava a adorar e ele... Vocês criaram alguma coisa juntos, artisticamente, saiu algum projeto desse lugar tão produtivo com só gente talentosa dessa república? É verdade. Não, estava cada um numa fase que eu me lembro, não. Só se acolheram. É. Já é maravilhoso. Com certeza. E só essas histórias maravilhosas que ficam na memória, a gente vai para mais um breve intervalo, volta já já para o último bloco com a Zezé. Bradesco, desafio futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a diva Zezé Mota. Zezé, a gente falou um pouquinho de corpo a corpo, a Thaís está aqui e falou de novela também. A telenovela brasileira completa 70 anos agora em dezembro. Você ainda se imagina fazendo uma novela com aquela duração longa que a novela brasileira tem ou hoje na TV te interessam mais os formatos como séries, documentários? Com certeza. Eu prefiro uma coisa mais curta. Mas você acha que a telenovela, como a gente a conhece, ainda é um gênero que tem a predileção do brasileiro, tem espaço, tem caminho para ganhar mais longevidade? Você ainda assiste novela? Saiba, que eu saiba, tem, assisto. Que eu saiba, tem sim. E agora existe um projeto aí de as novelas ficarem mais curtas, né? Menos capítulos, existe um projeto assim que eu acho que dá certo, pode dar certo. Eu vou chamar uma das nossas maiores, Thaís, sua vez, perguntar. Ah, a gente vive falando de um futuro distópico. Vamos falar de um futuro utópico? Vamos. Vamos falar sobre utopia? Vamos. Se você acordasse hoje e não existisse mais racismo, machismo, homofobia, não existisse nada disso no Brasil, o que você faria? O que eu faria? Tomaria um porro de felicidade. Para comemorar. Muito bom. Falando em porres, Zezé, queria saber sobre isso. Dá para viver no Brasil hoje sem beber? Está dando para não? É uma boa pergunta. É a melhor. Muito bom. Eu não consigo. Alguma coisa a gente tem que tomar, né? É. Tomar um negocinho, como a Thaís. Um negocinho. O que você gosta? O que você... Vamos tomar um negocinho? O que você gosta de beber, Zezé? Eu adoro vinho. Acho que vinho, champanhe. Agora, calorão, uma cervejinha, vai bem, né? Só ele. Está ótimo. Joyce. Zezé, a história da Chica, ela se assemelha muito com muitas das nossas dores e lutas, dos dias atuais, ela é muito contemporânea. E acho que foi uma revolucionária, uma contestadora. E hoje as nossas batalhas passam muito por luta por voz e principalmente por respeito. A gente luta ainda nos dias de hoje para que todas sejamos respeitadas. Você, com essa carreira tão extensa que a gente já nem conseguiu pontuar aqui tudo que você fez, né? Porque tem muita coisa, muita coisa relevante que faz parte da história brasileira, da televisão brasileira. Você se sente efetivamente respeitada em todas as suas potencialidades em 2021? Como artista ou como pessoa? Como cidadã. Como cidadã que é artista, que é mãe, que é realizadora, que veio de uma época de tanta privação e que conseguiu construir tanto. Hoje em dia, como você se vê? Você se sente uma cidadã respeitada depois de tudo que foi feito até aqui? Olha, eu sou uma atriz que sou muito respeitada. Mas como mulher brasileira... Ainda falta. Não. Estamos num momento muito esquisito, né? Enfim, como ser humano, como uma pessoa brasileira, não. Não dá para ser feliz, né? Você tem um papel no retiro dos artistas também, você é vice-presidente de lá. Sou vice-presidente. E aí a Joyce fala em respeito, a gente vê você com essa sua carreira sendo reconhecida agora, mas essa não é a realidade de muitos artistas que chegam à velhice no Brasil. É verdade. Como é essa realidade do retiro, como você vê esse dia a dia e o que falta para a gente voltar a dar papel, a dar espaço para os nossos mais velhos? Pois é. O retiro dos artistas só existe no Rio de Janeiro, né? Só no Rio de Janeiro. Eu sou suspeita, porque como eu sou vice-presidente, a gente faz um esforço muito grande para que eles tenham uma vida digna, enfim, que a maioria deles são bem idosos, para que envelheçam com dignidade. Essa é a nossa preocupação. A maioria não é por falta de ser prestigiado, é por uma questão de saúde mesmo, de não deu para guardar dinheiro para ficar sem trabalhar na velhice. Essa coisa é complicado, é delicado. Mas a gente faz o possível e o impossível para que eles tenham uma velhice digna. Certo. Luanda? Cezé, antes de vir para cá, eu postei uma foto minha, pequenininha, dizendo que essa Luandinha de cinco anos estaria muito orgulhosa da Luanda estar aqui hoje conversando com você. Então, eu queria saber o que você falaria para a Zezé de quarenta anos atrás. A Zezé de quarenta anos atrás? Quarenta anos atrás eu tinha o quê? Trinta e sete. Trinta e sete? O que eu falaria para ela? O que você falaria? Ou quando a Zezé que estava começando na carreira artística. Quando estava começando? É. Ah, vai em frente, não desista. Vai dar tudo certo. Não desista do sonho, vai dar tudo certo. Eu queria até emendar essa pergunta, né? Vai em frente, não desista, vai dar tudo certo. Eu queria saber qual que é a sua mensagem para as pessoas que, por exemplo, hoje nós sabemos que as crianças, as pessoas que a gente está conversando hoje são os pais das crianças do século XXII. A gente esquece de pensar nisso. E eu queria saber qual que é o seu recado para as gerações que estão chegando agora, entendendo todo o seu legado, a sua carreira, a sua luta. Qual que é o seu recado para quem está chegando agora? Em todo... Você falou que não se sente respeitado como cidadã. Para todos os cidadãos brasileiros, qual que é o seu recado hoje? Enquanto uma brasileira de setenta e sete anos que passou por muitas coisas e ajudou a transformar pautas muito relevantes em relação ao racismo, em outras questões. Eu gosto muito dessa palavra perseverança. Perseverança. Eu uso muito não desista do sonho, porque o objetivo de todos nós é ser feliz, né? Então, se você desistir de qualquer objetivo que você tem na vida, não dá para ser feliz. Esse é o recado. É isso. Zé, você foi casada quantas vezes? Cinco? Sim. Mas parei, viu? Mas parei. Não, de casar. Mas namora... Ter um namorado na pandemia, Zezé? Como é que você conseguiu arrumar um põe na pandemia, Zezé? Que história é essa? Eu li que tomou namorado na pandemia. Já acabou? Como é que você conseguiu trancadinha em casa? Como é que é? Como é que eu consegui? É, não estava trancada em casa, Zezé? Você arrumou um namorado na pandemia? Você está namorando? Mas é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Essa é a senhora, Zezé Mota, amor. Não descansa, não. Mas eu quero falar uma outra coisa. Você sempre se manifestou como uma mulher livre. Todos os seus casamentos deram certo? Então, tem essa história de dar certo ou não dar certo. Eu sempre acho assim, que dá certo até o dia que... Que deixou de dar. Porque não dá para você ficar cinco anos com uma pessoa e dizer, não deu certo. Valeu a pena os cinco anos que... Aliás, meus casamentos chegam por aí que eles duram. Não, mas você sabe, eu não sou uma pessoa difícil. O problema é você casada com um ator é diferente. Mas uma pessoa que não é do meio, casar com uma atriz é meio complicado. Quando está no pique... Nenhum era ator dos cinco? Só o primeiro. O Ginaldo, o Ginaldo não. E com todos você... Vai confundir o nome dos... Meu Deus, eu sempre confundo os... Tudo bem, Zezé, tudo certo. Não é Ginaldo, Ginaldo é meu amigo, atenção. Não teve um marido, Ginaldo, então... Eu perguntei justamente por isso, assim... A gente já falou algumas vezes sobre casamento. E a gente tem essa falsa imagem de que acabou... Às vezes as relações acabam porque elas simplesmente têm que acabar. É, elas deram o certo durante o período que elas duraram. É verdade. Mas a maioria dos meus casamentos acabaram por conta das minhas viagens, da minha ausência. Sabe? Mas são pessoas que estão na sua vida, que continuaram na sua vida de alguma maneira? Sou amiga de todos. Maravilhoso, hein? Sempre amiga de todos. E eles foram participantes nessa sua maternidade ou foi uma coisa muito sua, uma maternidade solo? Como foi a relação desses maridos com esses filhos? Não deu muito... Ah, dos que eu adotei? Seus filhos, é. Ah, olha... Foi legal. As primeiras eu estava... É, as primeiras eu estava casada com o Jacques. Foi sempre tudo bem. Participaram na medida do possível. É, claro. Gente, para a última do programa, quem vai? Todos tímidos? Zezé, eu perguntaria o seguinte, né? A gente... É muita potência, né? Linda de você. Você representa muitas mulheres e muitas artistas. O que você julga que foi determinante na sua carreira para que você tivesse essa longa trajetória de trabalhos de tanto sucesso e permanecesse tão no auge até hoje? Então, é uma pergunta que eu me faço, porque eu acho que começar uma carreira é difícil e manter é muito difícil também. Eu me pergunto isso, não sei, só agradeço ao astral. Mas, ao longo do caminho, você não teve pensamentos estratégicos para se colocar, né? Para se visualizar nesse lugar uns anos à frente. Não, foi fluindo mais naturalmente. Exato. É, há pouco tempo a gente perdeu Gilberto Braga, né? Que foi o autor desse seu papel tão marcante, tão relevante. É verdade. Em Corpo a Corpo. E você falou sobre essa perda. Quando você olha para a dramaturgia atual, que nomes te interessam? Eu vejo que você tem feito muito cinema também. Quem são os realizadores que te interessam estar fazendo coisa junto? Eu vi que você fez muita coisa com o Jefferson Dê, né? Sim, eu adoro. Tem uma nova geração que está te chamando para os trabalhos. É verdade. Eu adoro ele trabalhar com o Jefferson Dê. Quero trabalhar mais com ele. Deixa eu ver. Eu acho que o Jefferson foi o diretor mais jovem. E deu liga? Assim, com quem eu trabalhei mesmo. E deu uma boa liga? Com certeza. Com certeza. É isso, gente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço imensamente a você, Zezé. Eu que agradeço. Por essa entrevista histórica. É a primeira vez que Zezé Mota está no Roda Viva. Eu me agradeço aqui aos meus parceiros de bancada. Thaís Araújo, Joyce Ribeiro, Silvia Ruiz, Adê Júnior, Luanda Vieira. Agradeço sobretudo a você por essa audiência massiva. Agradeço também ao nosso Paulo Caruso, que está lá em casa desenhando, mas atento ao traço sempre. Zezé Mota já foi cantada por Rita Lee, teve o seu nome artístico sugerido por Marília Pera, foi perfilada por ninguém menos que Lélia Gonzalez, com quem ela estudou. E hoje ela vive no mesmo apartamento que já foi de Clarice Lispector. No Panteão da Cultura e das Artes, ela ocupa um lugar de destaque ao lado dessas outras divas e de outros tantos gênios, mulheres e homens, que elevam o nome do Brasil. Vocês ficam agora com Rolando Boldrin, o Senhor Brasil. E na próxima segunda-feira, o Roda Viva dá continuidade ao mês da consciência negra, entrevistando ao vivo a jornalista e ativista Aniele Franco, diretora executiva do Instituto Marielle Franco e irmã da vereadora assassinada em 2018. Até lá! Música 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 Bradesco, desafio futuro. Música